Olá pessoal, tudo bem? Já varei cedo aqui na casa da minha mãe Ela já até montou uma mesinha de café aqui pra gente poder tomar O meu pai tá trabalhando, trabalhou essa noite, né? Então daqui a pouquinho ele chega e a gente não vai esperar ele pro café não Senão ainda faltou umas duas horinhas pra ele poder chegar e a gente já tá com fome Aí vamos tomar café aqui agora, a Laurinha dormiu essa noite aqui, né? Porque ele trabalhou e ela sempre faz companhia pra minha mãe A bebezitinha tá aqui, ó Lili E aí eu vou mostrando pra vocês um pouco aqui do nosso dia Vamos ficar aqui, minha mãe falou assim que fez uma sardinha Que fica igual essas sardinhas em lá, tá? Ela falou, ah, eles vão mostrar no canal Aí eu falei, ó, mãe, então vão Aí eu vim pra cá, ela falou assim, ó, já vem cedo pra tomar café comigo Aí depois a gente mostra a sardinha Eu vou mostrando mais aqui pra vocês do nosso... Que foi? Gente, essa menina, ela chama todo mundo Vovó, papai, Paulo, Laura, menos mamãe Ela olha pra mim e fala papai também Não é papai não, é mamãe Não fala mamãe, assim, de vez em quando, bem raro ela fala mamãe Mas ela só me chama de papai, gente, é papai o dia inteiro Vovó, agora é vovó? Cadê o papai? Chama o papai? Olha o acento como que tá do carrinho O encosto, na verdade, né? Ele veio todo pra frente É, você tá gostando de te ver lá, né? Fala assim Mamãe 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 Deixa o like aí e bora pro vídeo Olha a dona Claudia, gente, com a mesinha dela Que gracinha Essa rosca, ela fez, gente Ficou, assim, divina Ficou tão massinha, tão gostosa Essa rosca caseira Até falei com ela Se der, a gente mostra que hoje A gente faz mais a tardezinha A gente faz e eu mostro pra vocês, tá? Ela falou assim Nossa, o dia que a gente não tem tanto, assim Tanta coisa dá certo, né? Às vezes você fica alisando aquele trem E não dá certo o negócio Mas ela falou assim Não, Laís Ela fez ontem à tarde, assim Ela falou que rapidinho conseguiu fazer Que ela viu uma nova técnica de Ativar o fermento na massa E aí, rapidinho cresceu, sabe? Depois a gente vai ver se consegue fazer E mostra aí pra vocês Ainda nesse vídeo Frutinhas aqui, ó Manga, uva e maçã Queijo, biscoitinho, leite, café A Bíblia que não pode faltar E ela está aí Gente, a Bíblia não pode faltar Tudo bem com vocês? Todo dia, amanhecendo A gente tem que ter, né? Uma inspiração pra aquele dia, né, gente? Verdade Nada do que a Bíblia, né? Pra nos ensinar, né? Como proceder em cada dia E hoje eu tô, assim Meditando A gente lê o versículo A gente sabe que aquele versículo Tá na Bíblia ali Mas tem aquele dia específico Que você se encaixa naquele versículo Ou tem aquele dia específico Que a gente medita naquele versículo Eu não sei se é assim com vocês Hoje eu tô lá em Filipenses 4 Versículos 6 e 7 Que diz Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Antes tenha os seus pensamentos Voltados pelo Senhor Aí eu tô assim, gente E é mesmo, né? Às vezes nós estamos ansiosos Com tantas coisas E a gente crê naquilo que a gente vê Não é isso? Se você vê uma situação difícil Você tá crendo naquela situação Se você vê um problema difícil de resolver Você tá crendo naquilo Porque a gente fica ansiosos Mas a gente tem que crê naquilo que a gente não vê Que é a ação do Senhor O escritor ainda fala Que se nós depositarmos toda a confiança em Deus Toda a nossa ansiedade em Deus Tudo fica fácil de resolver, gente O seu sofrimento se torna leve E às vezes nós sofremos Porque nós depositamos toda a nossa ansiedade naquilo E não precisa Eu sou o João aqui Meu marido passou por uma situação E ele mandou áudios E assim, fadigado E eu tô assim Gente, misericórdia Eu falei Não, João Vai dar tudo certo Tal, tal Depois ele chegou E eu falei com ele assim No momento daquela fadiga No momento daquele estresse Que você tava passando Você lembrou de agradecer a Deus? Ele o quê? Eu falei assim Por que, gente? Aquilo vem É pra testar a fé da gente, né? A aflição A ansiedade Ela vem pra testar a nossa fé Então quando a gente agradece a Deus Nós depositamos a nossa fé nele Porque Igual outro dia também Eu tava vendo um estudo E o escritor falou Se Deus fosse atender pra nós Tudo que nós queremos Do jeito nosso Não precisava ter Deus Era assim Era muito fácil pra nós A ação de Deus Ela ia ser Como se diz Anulada Porque se nós temos a dificuldade Nós temos Deus pra resolver Então assim Deus Ele não seria um pai bom também Porque ele ia atender nós em tudo Porque todas as dificuldades vêm Pra nos aperfeiçoar Pra nos ensinar Pra nos edificar Pra deixar Pra fazer nós Né? Acreditar num Deus Que às vezes nós não vemos Né? Mas sentimos Né? Acreditamos Que Ele provém todas as coisas Mas faça o seu melhor Hoje Porque o dia de amanhã Porque o dia de amanhã A Deus pertence Larissa Não para não Larissa Aqui ó Toma um biscoitinho pra você amor Deixa a vovó falar aqui Não vovó não inconsciente A vovó fala demais né amor Mas fala das coisas boas né É igual eu falo A gente tem que viver o hoje E viver ele como se fosse o nosso último dia Em vez de abraçar Abraça hoje Ame hoje Né? Declare o seu amor por Deus hoje E outra coisa Viva De uma maneira tão intensa Preservando A honestidade A generosidade E o amor a Deus Porque quando você não estiver mais aqui Os seus filhos vão lembrar disso E eles vão seguir O mesmo propósito que você seguir aqui Né? A mesma fé A mesma Né? Intensidade Com Deus Então isso fica na minha mente o tempo todo Eu tenho que viver Uma vida E deixar o meu legado Pra aqueles que vão ficar Né? Então assim E eu fico sempre assim Meditando nessas coisas Então Hoje eu tô nessa De meditar assim Deixar a ansiosidade pra trás Ansiedade Ansiedade pra trás né? E viver o hoje Acreditar Que dias melhores virão Né? E ser feliz No dia de hoje Porque o amanhã Né? A Deus pertence A Laís mesmo Ela tem Esse problema De pensar Coisas que vai acontecer daqui Dois, três meses Ela já tá sofrendo Né? Aí eu falo Olá Eu sou assim mesmo Não sofre não Tem até um caso De um homem Que ele tava com o menininho dele Pequenininho E o menininho E ele falava assim Nossa Quando você crescer Eu vou comprar um cavalo Aí o menino Nossa que beleza Eu vou andar nesse cavalo Eu não sei contar todo não E aí ele fala E o cavalo vai se chamar E fala o nome do cavalo E quando você crescer Você vai andar Aí a mulher do homem Fala Mas você vai cair E vai machucar Ah não Eu não vou comprar esse cavalo não Então A gente já tava vendo Lá na frente O que poderia acontecer Com o menino Andar de cavalo E machucar É isso Então quer dizer É Você Ficar ansioso Lembrando o que pode acontecer Amanhã Depois de amanhã Não Vamos ver o hoje E vamos tomar esse café Hoje E meditar Naquilo que o senhor Pode fazer por nós Hoje E amanhã A ele pertence Bem gente Aqui ó Tava até falando aqui Com a Laís Então eu tava lendo aqui Em Filipenses 4 Versículos 6 e 7 Que fala Não estejais inquietos Por coisa alguma Antes as vossas petições Sejam em tudo conhecidas Diante de Deus Pela oração E súplicas Com ação de graça E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará os vossos corações Os vossos sentimentos Em Cristo Jesus Então nós temos que guardar isso A paz em Deus Concentrar Que o dia de amanhã Pertence a Deus Nós temos que viver o hoje Deixar Deixar A ansiedade Não sejamos Ansiosos Sejamos Confiantes em Deus Pegar aqui gente Um pedacinho Dessa rosca Olha que delícia E ficou macio A outra não para de falar Não Olha quem chegou Pssiu Pssiu Oi Tá dando um clarão Aqui ó E fica ruim A imagem Café Uma pesada Garrafinha Viu Aperta aí Mames Tá bom Ó gente Tem coisa melhor Olha Cafézinho Rosquinho Aqui nossa É chafeta Ele é clarinho Assim mas não fica Fraco não Né mãe Eu acho que fica no ponto bom Para nós Tá mais forte do que o tom É né Porque tem gente que gosta Eu acho que dele bem escuro Né mas eu não gosto muito Fortão Nós gostamos do café médio É Nem fraco E nem fortão Nossa aqui tem fortão amargo Não Aí não Ó Combinação perfeita Fiz uma espuminha aqui no meu café A gente fica tão gostosinho Ó E aí a minha mãe vai fazer agora a nudela Lá ó Mas o leite tá frio Acho que não vai dar não Vai mãe Dá Todo jeito dá Dá né Todo jeito dá Acho que isso tinha que ser quente Vamos ver se vai dar mesmo É até divertido né gente De verde Nossa aqui ó A Letícia deu pra ela Esse mixerzinho Ela foi e me deu aqui Deu mais menos Ela tá vendo pouquinho Deu É porque o líquido tem que tá quente Ó pra ficar essa espuminha assim Generosa Gente do céu Estamos vendo umas fotos antigas aqui Olha isso A eu aqui gente Igual uma varetinha Olha isso aqui gente Meu irmão Minha mãe A Letícia e a Leia aqui ó Nossa pai Essa foto aqui é antiga viu Essa daqui é a Leia gente Olha que bonitinha Lembra um pouco a Cecília aqui ó Às vezes a gente acha que a Cecília não parece com ela Mas não parece agora Mas vai ver foto dela mais nova ó Tá vendo? Tá meio parecida aqui Tá aqui meu irmão e o meu primo Ó O meu primo aparece direto nos vídeos aqui ó Rafael Aqui a Letícia O meu irmão e a Leia Ó Ai eu aqui gente Que sorriso que é esse Olha Nossa de canto a canto O meu cabelo ele não era tão cacheado Tá vendo? Ele era um pouco mais liso Tem foto que ele tá mais liso que isso daqui Depois de uma certa idade Ele foi só enrolando Enrolando E não parou mais É o meu irmão fazendo careta Aqui a Leia também Que bonitinha Minha prima Gabi Que é aquela irmã do Rafael Esse aqui gente É meu vô E minha avó Materna Todos dois já falecidos Não morreram novos Esse aqui Ele e meu vô Ele era brincalhão demais com a gente Gostava de fazer cosquinha Gente essa daqui é minha mãe Olha Antiga 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 Não tinha nem eu ainda Eu acho que nem era casada ainda Aqui gente Meu vô ele gostava de ficar sempre assim ó Odiado com os netas Braçando e tudo mais Meu irmão Rafael Ele vivia assim gente Ai que saudadizinha do meu vô Aqui ó Eu tava fazendo cinco anos gente Olha os bolos como que eram antigamente Que as balinhas duram Tem tempo de quebrar os dentes Mas esse tempo que era bom Viu Ó os refrigerantes ficavam em cima da mesa Rudeado de bala delícia Minha mãe falou que ela que fazia os bolos da gente Olha só E ficava bonita até né Olha todo colorido Cheio de balinha A velhinha até sumia Porque os bolos Era de dois metros pra lá Todo mundo saia com o bolo da festa Levava pra casa Olha essa daqui gente É minha mãe Tô falando assim que ela tá igual aquelas mulheres de época Mas era assim né Tem muitos anos essa foto A saia dela que bonitinha Com a blusinha mais social branquinha Olha lá minha penteadeira lá atrás Que penteadeira Ai eu aqui ó Pequenininha Aqui eu tinha o que? Uns meses né Não tinha nem ano ainda não Seis meses Seis meses Meu pai aqui cabeludão Gostava só do cabelo grande assim ó Aqui também é eu com meu pai ó Tá vendo? Meu pai antes era mais barbudo Cabelo maior Aqui gente Essa daqui também Acho que era no mesmo dia Eles tiraram dentro de casa E tirou fora da casa Tá com a mesma roupa Eu aqui no Collin Toda bonitinha De tiarinha E esnovinha Casado Ah não Casado recente não né mãe Que é depois de 3 anos de casa Que eu nasci Foi então foi É que você estava com o que? Você casou com Eu casei com 19 O João casou com 23 Então o pai deve estar com 26 25 O meu pai com 25 Então o pai estava com uns 28 aqui E minha mãe estava com o que? Uns 22 né? Por aí E essa foto aí gente Eu tinha acabado de chegar da escola dominical Era um domingo Eu lembro direitinho Por isso que eu estou arrumadinha assim Aí eu acabei de chegar E o João está com um cara Que acabou de acordar né? E eu fui E falei com ele Vamos tirar foto Aproveitar que eu estou arrumadinha E a Laís também Aí nós tiramos a foto Meu pai nunca gostou de tirar foto É O cara está até meio fechado aí Porque eu não queria tirar foto A minha mãe sempre que puxa ele Para tirar foto Hoje a gente Vou parar de mostrar as fotos Senão vai ficar muito chato né? Mostrando só foto antigo Mas aqui o meu pai e minha mãe Quando eles estavam casando ó Aqui ó Menitinho os dois gente Os vídeos nesse lugar Só se resume a essa cozinha Porque olha lá Olha o tamanho desse fogo Meu Deus Minha mãe gosta assim ó Bem aceso Já colocou ali tudo E a sardinha é essa daqui gente Ela já comprou limpa né mãe? Deu mais uma limpadinha nela ali Tirei as escamas Porque vem com descamas Ah tá Só vem sem aquelas tripas Aqueles negócios né? Aí ela temperou com o que aqui mãe? Sal Só sal Só sal Só sal Aí eu vou colocar alho agora Vou colocar na panela É na panela Porque eu fazia sempre essa sardinha gente E tem um tempo que eu não faço Não tô fazendo né? Pra quem gosta de sardinha né? Aí eu faço ela assim gente Fica uma delícia Já fica concentrada Fica parecendo sardinha em lata Cuidado com a mão E pro fogo tá tão alto Minha mãe já tá até acostumada Tá ventando Aí a gordura já tá quente ó Aí eu vou colocar o alho né? Tem que ter um alho né gente? Porque comigo da dona Craudia Não pode ser sem alho Deixa eu tirar Empurrar um pouco a lenha aí Porque É porque a lenha tá muito assim Muito na boca Na boquinha Aí gente ó Eu coloco um alho né? E vou colocando a sardinha Em camadinha assim sabe? Elas posicionadas assim ó Uma do ladinho da outra Aí fica muito bom gente Eu fiz o sojão Ele é meio Difícil né? Pra comer essas coisas E ele gostou bastante Então tirei por referência ele né? Ele gostou então Vamos fazer né? Aí gente eu não vou colocar tudo não tá? É só um pouco Porque Elas não podem ficar também muito tumultuadas né? Eu gosto de fazer por camadas Aí ó Essas aí só que eu vou fazer Essas aqui eu vou guardar na geladeira Outro dia eu faço elas Então ó Aí é só isso por enquanto É só isso Agora eu vou colocar Molho de tomate Que eu mesma fiz Caseiro Quando o tomate tá em promoção Quando o tomate tá em promoção Eu tô lá no sacolão e compro 5 quilos de tomate Aí eu faço o meu próprio molho de tomate E ele é grosseiro Eu gosto dele assim com pedacinhos Isso Aí eu coloco assim ó Por cima A Laís vai experimentar Porque quando eu fiz isso Eu acho que a Laís não lembra não Muito tempo Aí eu coloco assim ó Molho de tomate aqui ó Fica mais um pouquinho Fica bem gostosinho E eu não tiro semente também do tomate não tá gente? Eu não tenho problemas com semente de tomate Então Aproveita tudo Eu aproveito tudo Pra mim não perder nenhum Como se diz Nenhum tiquinho do Do tomate Ó acabei colocando tudo Só tinha um pouquinho mesmo É Aí eu vou Colocar uma aguinha aí Vou colocar uma aguinha aqui né Que a gente não pode perder nem nada Como se diz Eu não sou o dono da elefante Do extrato de tomate Então eu vou colocar aqui Essa aguinha aqui A água gente é pouquinho Tá vendo? Coloquei só essa água Aqui mesmo E agora eu vou deixar na pressão Eu não tempero de novo né E a pressão é por quanto tempo mais ou menos hein? A pressão gente Eu vou abrindo e olhando Mas é Vou deixar aqui uns 15 minutos Depois que pegar Vai fazer o barulhinho? Isso Porque na verdade Eu vou jogar essa panela pra trás E vou fazer o arroz aqui na frente Aham Então eu vou deixando ali E aí aos poucos eu vou abrindo E vou olhando a textura Mas a textura Ela fica inteira Mas porém Quando você pega nela Ela tá desmanchando Nossa Tá muito bom Ela fica bem concentrada Aí depois ela esmorça pra vocês Aqui gente Eu até pedi minha mãe Pra deixar o pacote Pra mostrar pra vocês É dessa marca aqui Que ela comprou a sardinha Congelada Aqui ó Estamos preparando um chuchuzinho Picadinho direto Do quintal da dona Cláudia Feijãozinho também Já começando a ferver aqui E aqui ó Continua E aqui ó Babá Babá O dia inteiro chama o papai Pera Aqui gente É a sardinha ó Ela tava com pressão Aí minha mãe passou ela mais pro fundo aqui Aí ela já deu uma diminuída aqui Mas minha mãe gosta de fazê-la assim Mais lentamente mesmo Sabe Aí o arroz já tá pré-cozido ali no cantinho também Fazer também um torresmo Angu que não pode faltar na comida de mineiro E um bife picadinho Agora lavamos na carne Minha mãe tá esperando a gordura ficar mais quentinha Vamos na carne gente Agora eu já tô finalizando o almoço Né? Às vezes alguém pensa aí que o fogão e a lenha demora Cozinha não demora não gente Taca fogo minha filha Vai fazendo aqui na frente Colocando as panelas pra trás Ó Meu almoço tá pronto Minha mãe gente Ela é muito rápida pra fazer qualquer coisa Faxina Comida Nossa ela faz as coisas num pulo A gente fica boa Tem mais energia que as três filhas juntos Nunca vi Eu aprendi assim A minha cunhada Veio aqui em casa um dia Falou assim Nossa você já fez Você faz rápido demais Mas é o meu jeito Eu fui acostumada assim Sabe Eu gosto de arrumar a casa de noite De manhã cedo Às vezes eu levanto cedo Cinco horas da manhã Eu vou arrumar a casa Jogar água na baranda Às vezes eu vou lavar uma roupa Quando der oito horas Minha roupa tudo varal Aí Eu gosto assim gente Aí ó Eu coloquei alho aqui E coloquei alho aqui Porque alho pra nós nunca é demais Não tava tão quente assim ainda não Mas eu vou jogar Porque Carne de boi você já sabe né gente Olha o fogo dela Meu Deus Isso é o vento gente Que ele vem lá na chaminé E joga o fogo pra fora Tô até vendo os comentários Fala pra sua mãe ter cuidado Ih gente Isso aqui tá mais acostumado Que tudo É capina pra lá É capina pra cá É fogão de lenha o dia inteiro Então Já tá acostumado Isso aqui meu filho Isso aqui você como diz Isso aqui pra minha mãe É brinquedo Isso aqui você deixa Que a dona Cláudia entende Ela domina É E agora vai aqui ó É um bife né De boi Eu piquei ele em tirinhas Isso Daqui a pouco nós estamos almoçando aí ó Enquanto isso É o que é bonitona Aqui no colo Hã? Tá indo ali pra trás Querendo mexer nas lenhas É É Quer mexer em tudo da vovó Querendo ir na dispensa Mexer em tudo Mostra o dentão Cadê o dentão? Ela fez um beicinho Mostra o narizinho pras meninas Faz o narizinho pras meninas Narizinho Assim ó Faz? Eu tô olhando pra avó dela Narizinho Larissa Narizinho Assim ó Faz? Hum Quer não? Olha quem tá cheio gente Vê se tem base Uma coisa dessa Igual um rapazinho grande Hum Olhando tudo né Pra ver onde que tá E esse cabelinho penteado Ai meu amor Olha lá ele rindo Agora ele percebeu quem é Olha que lindo A ela aí gente Ó Vem almoçar conosco Claro Não é? Os papos aí em dia Pois é Mas tá muito fofo Olha aqui Olha isso Olha isso gente Esses pãozinhos Põe aqui Esses pãozinhos Da Seven Boys Agora ninguém mais Ligou pra mim gente É só o Benício Nós já tá acostumado com ela já Agora é ele Sim Mas tá um rapazinho muito lindo da vovó Tá muito lindo da vovó Não e ele tava tão posudinho nesse carrinho Eu tenho que filmar ele nesse carrinho Gente Todo em pézinho Todo cheiroso Num cheiro A família é melhor Todo mundo fazer vozinha aqui É Oi neném Se não tiver vozinha Tem que ter vozinha Pois é Como você conversa sério com o bebê Não tem jeito Tudo bem com você É Vai mesmo Tem que ser assim Nossa Que coisinha linda Ai nós exagera mais Eles gostam gente É E até É igual com cachorro Como que você conversa assim Ah não consigo não Tem que ser com fozinha de bebê É Coisa linda Cheguem-se mais Que a titia parou vocês no meio do caminho Né Vamos a nossa chegada Olha esse almoço Almoço Que banquetão Banqueta A sardinha aí gente Com o molhinho Que minha mãe fez Né Tá vendo como Ela minha mãe gosta de fazer ela mais sequinha Eu tava até falando com ela gente Que dá pra deixar de ficar de um dia pro outro Pra ela ficar bem sequinha mesmo E a gente pode fazer molho Pra fazer Com macarrão Fica uma delícia Fazer aquela pizza A gente fala pizza de sardinha Mas aquela torta de sardinha Tipo aquela torta de frango que eu fiz A mesma massa Fazer de sardinha Fica uma delícia também Quem gosta né gente Porque também é um alimento assim Que não é todo mundo Que é chegado Aqui ó Um feijãozinho novinho A carne aqui ó Picadinha com batatas O arroz Meio que uma claridade Aqui tá dando uma estourada na luz O arroz Aí aqui tem um chuchu também A gente já tirou pra Laurinha comer Pra ela poder ir pra escola né Aqui o torresmo E o angu Olha só gente Que maravilha Tudo prontinho Agora é só a gente almoçar Gente Esse aqui é o meu humilde pratinho Aí ó Igual a Letys falou A gente vai colocando Colocando Mas tem tanta coisa Que aí o prato fica cheio né Eu esqueci da salada Que tava na geladeira Que eu esqueci de mostrar pra vocês E a sardinha Minha mãe falou que é bom comer Ela separada assim da comida Sabe só com arrozinho Aí eu tinha até colocado aqui Eu tirei Pra comer depois Esse é o pratinho Quem chegou aí também Vai perder o almoço Já veio da escola direto Tudo que ele ama A gente tava falando com a Letyssa agora Que o Bernardo tá com uma carinha assim De criança saindo da fase De criança, criança Tá mudando a carinha dele Ficando assim mais velho né Bernardo Às vezes eu fico com saudade dele pequenininho Vou lá nos vídeos antigos E fica vendo né Cresce tão rápido né Mãe Mãe que sente né Que eles passam assim tão rápido E a gente fica com morrendo Saudade deles pequenininho Dá muita saudade mesmo dele pequenininho Viu Nossa E é muito engraçado E você começou os vídeos Ele era pequenininho né Três anos Tinha três aninhos Olha pra você ver O bom é isso Que fica tudo registrado né A gente pode ir lá e ver depois Nossa É bom demais Aí ele passando de mansinho lá atrás Correndo das câmeras Meu pai tem que passar perfume Tomar banho Pra aparecer nos vídeos E vamos pro pão Porque aqui não pode parar né A produção Pode que daqui a pouco Nós vamos confundir de novo Já fomos ali Já ajeitamos a cozinha Agora lá Vamos pro pão Vamos fazer um pãozinho caseiro Gente E agora a dona Craude Tá aqui ó Um quilo de farinha de trigo Quase um quilo né Deixou um pouquinho ali na Deixou um pouquinho No pacote Porque tem que deixar né gente Ficar muito mole Você tem que reverter Porque na verdade Eu faço tudo aqui É no olho né gente Eu não tenho medida assim certinho É até difícil De passar receita Com a minha mãe Um quilo de farinha de trigo Duas colheres de manteiga Um copinho Meio copinho americano de açúcar Um pitada de sal Né Eu faço diferente né gente E essa água aí é o que? Óleo? Leite? É água e leite Ah tá Eu a metade de uma Metade de outra Tipo um copo de leite E meio de água Tipo assim Tá um copo e meio Então no caso Aí eu vou virando aqui De acordo aqui Se ficar muito mole Que eu passo Para de virar lá E vou maçã Tá gente Dois ovos né Dois ovos Só que um Eu vou colocar completo E o outro Eu vou colocar só A clara A gema Vou guardar Para pincelar Gente Tudo na economia Tudo na economia Receita É Como fala Receita Esqueci o nome Da dona Cláudia Aqui ó Já tirei a A gema Tá ali ó Já reservadinha Separa Já para pincelar No final Isso E aí aqui gente Eu vou julgando agora Os negocinhos Aqui Tá E eu gosto Eu gosto de maçã Também no rabo do fogão Tá gente No rabo do fogão Já limpei Como diz O rabo do fogão Aí ó Eu vou virando aqui Aí a gente vira ao pouco Né gente Porque Senão pode ficar muito mole Daqui a pouco Eu ponho a mão na massa Enquanto dá Eu vou fazendo assim Ah mãe E o fermento Já tá aqui? Já tá aí também O fermento Ah tá Eu tô vendo essa pelota E é o fermento Fermento Manteiga Tudo junto aqui Tá Acabou que virou Foi tudo Eu coloquei a água toda Como o meu fogão Ele tá quente Então eu tô deixando aqui ó Se precisar Eu viro mais um pouquinho De água Tá gente Foi um copo de leite E meio de água Isso E aí o fermento Né Açúcar Isso Duas colheres de manteiga Tudo ali Tá Vou deixar tudo aí na descrição Gente Que isso fica mais fácil pra vocês Pelo que eu tô vendo aqui Parece que vai ficar bom A consistência Mas se aí tem um pouquinho De farinha de tido aqui Então eu vou pôr mais um pouquinho De água Tá bom Acho que eu vou passar a aguinha toda Foi mais meia copo aí Mais meia copo de água Então é um de água E um de leite Aqui ó Parecendo que tá mole Não tá não Agora eu vou virar O restante da farinha Agora aqui Eu vou pôr a mão na massa Agora eu vou pôr a mão na massa Aqui gente Faz uma sujeirinha mesmo Lembrando que o pão A massa não pode ficar nem dura E nem mole demais Tá Ela tem que ficar Uma consistência boa Pra o fermento crescer Vou mostrar pra vocês aqui E ela já virou aqui gente No fogão mesmo Pra ela poder Sovar a massa Já tinha limpado aqui E ela acha melhor Porque é firme né mãe É firme Aí eu vou jogando A farinha de trigo Que sobrou no saquinho Né gente E vou aqui ó A hora que a massa Tiver no jeito Pra sovar Aí eu vou ficar aqui Uns cinco minutinhos Sovando Aqui é bom Que é firme gente Vocês vão me entender Porque eu gosto de dar um É jogar a massa Pra um lado E joga pro Isso Eu gosto de jogar a massa Sabe Em outro lugar Igual na mesa Fica balançando Fica balançando E quando eu faço Ali em cima da minha pedra de granito O meu marido fala Vai quebrar a pedra Aqui em cima Eu tenho certeza Que não vai Então Vai ser aqui E eu fiz aqui Outro dia Ficou muito bom Eu gostei Até Né Cada um Pega o seu jeitinho Aí né gente Que do jeito Fica melhor Pra fazer seu pão O meu jeitinho É aqui Desse rabo de fogão Tá limpinho Né Não tem problema Aí ó A massa tá quase no ponto A gente tem que ter paciência Né Porque Vai ficar um pão bonito Aí vai jogando Falei em trigo E vai passando A massa Aí pela textura A gente já sabe Que a massa Tá ficando no ponto Aqui ó Aí a gente faz assim Ó Abre ela assim ó E vai sovando Olha só gente Minha mãe falou que já chegou No ponto Agora ela vai sovar Ela aqui né Sobrou bem pouquinho De farinha Olha aqui De um quilo Sobrou o que Umas duas Três colheres Não pode dizer ainda Que sobrou Porque a gente passa Um pouquinho ainda Porque a massa Não pode ser durona demais Então quando você vai sovando Ela vai ainda Começando a agarrar de novo Aí a gente vai pôr Mais um tiquinho de farinha Mas assim Não sobra quase nada Gente Olha aqui É quase que vai tudo Eu poderia até usar Esse restinho aqui Mas eu achei que a massa Ficou boa Assim Ficou medo de Como diz Inventar E dar errado É Fica mais duro Então a gente tá passando Aqui um pouquinho Mas é assim que ela fica Aí a gente fica tipo Meio rasgando ela Aqui assim ó Nossa Mas o pão fica levinho Fica aquele pão de padaria Assim gente Olha Aí eu faço assim ó As meninas ficam rindo Aqui em casa gente Quando eu faço Por isso que ela gosta De fazer nessa beirada Aqui do fogão Aí Vocês vão falar assim Dona Cláudia é doida Como é que ela faz pão Mas desse jeito aqui gente Não tem como ficar ruim o pão Esse fica muito bom Vai dando uns tapinhos na massa Com certeza Tem alguém aí do outro lado também Que faz desse jeito Mas eu já vi gente Padeiro batendo massa Assim viu Aí como que ela já vai ficando melhor Já para de grudar Tá vendo Aqui gente ó Ela fica ótima Tá vendo Aí ó Olha aí ó Olha que massa Mais bonita gente Olha aqui Você vê que massa linda Maravilhosa Aí ó Aí lá É assim ó Tá vendo Ela não fica muito mole Nem dura Não Ela tá agarrando ainda Tá grudando no dedo Mas você vê que tá Ó A Letícia A Letícia tá aqui Você lembra disso Né? Nossa É A mãe de Viva Ela rachou uma vasilha Jogando dentro da vasilha de plástico Rachou a vasilha Rachou a vasilha Ô gente Mas fica tão bom Olha lá ó É assim gente Que fica bom o pão Com muito carinho Com muito carinho E amor Fica pronta Toda raiva na massa Por isso Por isso que a massa Por isso que a massa Você põe a massa Pra crescer Aí eu deixá ela aqui descansando Vai pôr aqui ó Você vai pôr aquela coberta Igual você pôr Igual você pôr ontem ou não O sol tá escaldando Que eu tô até escorrendo É Tá muito quente Olha lá Quanto tempo tá gente Nublado Eu peguei uma dica dessa no canal Aí você vai colocar um pano de prato por cima E vai pegar lá dentro Uma coberta só O pano de prato já tá em cima Você pega a coberta Envolve na vasilha E deixa onde você quiser Porque aquilo ali gente Faz aquecer a massa rapidinho Rapidinho que cresce a massa Eu fiz isso outro dia Deu certo Aí agora eu vou pôr ali pra crescer Isso Tá bom A massa gente Cresceu assim Rapidex Igual minha mãe falou O sol tá rachando Então O que? Gasta uns 30 minutos Mais ou menos né Olha aí Agora ela vai fazer As roscas E vai voltar pra lá Pra crescer Aí vai voltar lá pra crescer né gente Aí eu vou separar aqui ó As metadinhas das roscas Que aí depois é só moldar Isso Aí vocês moldem do jeito que vocês quiserem Se quiser fazer trança né Ou fazer pãozinho mesmo né Ele em rodelinha Rodela não Redondinho Você vai fazer trança né mãe Fazer trança Trancinha Gente a gente lembra Você lembra da mãe Fazendo aqueles pãozinhos de cebola Você lembra A casa toda Cheirava aqueles pãozinhos de cebola né Nossa eu lembro direito Minha mãe vendia calcinha e sutiã assim Desses homens que passavam nas casas Entregava né mãe Ia por mês Aí eu sempre lembrava disso Eu sempre lembrava disso Que a mãe fazia uns pãozinhos de cebola E da mesma hora já chegava os caras lá Entregando as peças pra ela vender E a casa cheirava Que pãozinho de cebola né A mãe sempre foi prendada Sempre fazia de tudo Sempre Sempre a casa tava cheirando alguma coisa Gente ela nunca Era de comprar nada em podaria né A gente comia tanto pão e bolo Chegou uma época Que nós tá enjoava de bolo Hoje em dia nós só faz bolo Eu reclamava só tinha bolo Minha mãe fazia muito bolo Mamãe Comra um pão hoje Tu até chorava A gente queria um pão de sal né Aquele pão francês Olha você vê né A gente não sabe de nada né Com o caseiro Em casa Bolo caseiro Eu queria o da pada Isso E aí hoje o que eu faço? Bolo É É o que nós faz Eu também faço lá em casa Com o amigo toda vez Eu tenho que fazer um bolinho Na pada da tarde E não tem nada igual né Nossa é muito bom Nossa é bom Aí na época a gente ficava Eu não até costumava Chegando Morre faz um bolinho Tem bolinho hoje Sempre tem um bolinho Nossa gente Aí a casa ficava sempre cheirando Dona Cláudia sempre com o forninho ligado E minha mãe é assim né Mãe você gostava de ligar o forno E não era Passa um negocinho Sai assando aquele monte de coisa Né Ela falou assim Ah não que eu vou gastar Gastar só um pãozinho Eu sou dessas Fazia bolo Fazia pão Fazia aqueles pãozinhos de cebola Um monte de coisa Eu inventava fazer pastel Isso Era torta de frango Pizza Pizza Aquela torta de sardinha Ela fazia direto Pão de queijo Nossa Antigamente eu fazia mais coisas Agora tem hora que eu fiz A casa era cheia de menino Né Quatro meninos Minha mãe fazendo as coxinhas E eu ia lá escomendo Comendo a massa Ah mãe não come quente não Que vai fazer mal E nós comendo Aí eu falo Não Depois do culto Nós chegava da igreja Eu ia lá E se passava mal Nós fomos comer as coxinhas Nós acabamos de fritar E nós fomos comendo Ah mãe não come não Tá quente Vocês vão passar mal E nós passava mal mesmo Mas nós não aguentava esperar Mas aqui pastel e coxinha Quando você frita e vai comendo Você passa mal Tem que esperar esfriar um pouco É É igual sonho né Ela fazia sonho também Quem disse que nós esperava esfriar? Nós ia correndo com o meu sonho Aí nós tinha Era pesadelo Era pesadelo Era um pesadelo Pesadelo de coxinha Ó eu conversando com você Você já fez aqui Duas trancinhas Rapidão Nossa eu custo fazer Minhas trancas Minha mãe Rapidão faz a trança E tem Tem aqui ó Acho que dá pra fazer Mais duas Ou mais uma Não sei o que ela vai fazer A massa dela Tá tão elástica Que rapidinho Olha lá Ela consegue abrir O negócio O gominho Como que ela tá fazendo agora? Rapidão Agora tá fazendo só de dois Trancinha de dois Quem divide ao meio Só dá uma giradinha Já forma ela Ó Olha lá A Letícia Nós só ficamos rindo Pronto gente Tá tudo isso Aí ó Pronto Fez duas maiores E essas menorzinhas Agora deixa crescer de novo É Agora esperar crescer Depois a gente pincela a gema Aonde que esses dois Tá gente Um do lado Outro do outro Que gostoso Eu acho que o Benício Tá curtindo muito não E a outra também Começou a querer chorar O Bernardo O Bernardo Sobou pra você Agora Os dois que saem da rede Mas tão gostosinho Na rede Você chorou Porque viu pegando Benício É Aí quis também É a ciumeira Não dá A ciumeira É ciumeira Dá um beijo É Beijinho Beijinho Carinho Olha o tamanho disso Gente Ficou enorme Enorme Ó Minha mãe colocou o que? Ovo e café A gêmea e um pouquinho de café Ó E pincela aí O que foi filho? A Larissa querendo colo Aí gente Quiser também Dar uma pitadinha De açúcar Minha mãe costuma fazer Costumava Fazer Mas hoje eu não vou fazer É Coco também Mas o coco é depois Que assa Leite condensado Também depois que assar Aí ó Só pincelar Se não quiser pincelar Nada também Pode levar direto assim Ó Pra assar Assim é porque dá um tchan Fica mais bonitinho Fica mais bonitinho Fica mais apresentável O negócio de padaria Mas gente Ó Desse jeito que eu faço Não tem erro Viu? A Laís tava até falando Nossa Minhas roscas não tá ficando bocas Não tá ficando ruim Te amo Aí ela viu aí Como é que é Tem que aprimorar Se o tempo tiver quente Você sova bem E põe lá Né? Se não tiver Coloca uma coberta Gente Ah mas coberta Tem coisa de comer Tem nada a ver Você põe um pano de prato E joga por cima É só pra abafar Pro fermento Agir ali É isso É isso Olha só Gente Já tiramos aqui Esse primeiro O outro Como é maior Ele tava demorando Um pouquinho mais Deixa eu acender aqui Pra poder pegar Aqui Nossa gente Mas ficou lindo E fez rapidinho Pegou um pano de prato Pra me poder tirar Ó eu achei Que eu tava acendendo O negócio aqui Mas tá desligada Ali a tomada Olha isso Gente Que lindo As As rosquinhas Né Bê? Bê tá aqui de cima Você tá querendo? Olha aqui gente Que lindo Nossa ficou maravilhoso Olha quem chegou Vida da mãe Já chegou Fazendo a festa O que é isso aqui? É o dia da água? É o dia da água Hoje é dia da água? Eu ganhei até um Negócio de água Você ganhou? Ganhei água também Ah que legal A Lore Já tá tirando os brinquedos Já chegou todo mundo Ó Olha aqui gente Vou partir aqui Pra vocês verem por dentro Olha Olha isso A maciez Dessa rosca Minha mãe falou Você quer uma faca Não Assim Puxando com a mão Que é melhor Pra gente ver a maciez Dela Tá vendo? Olha Olha aqui gente Assim Façam Que vocês vão gostar Viu? Cheguei aqui Gente Ó Já tá caindo Uma chuvinha Ontem caiu uma chuva Que muito 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 forte E agora E agora de novo Mais chuva Sempre tá sendo assim Gente No finalzinho da tarde Caiu uma chuvinha Sabe? Gostoso Porque dá uma refrescada Tava bem quente hoje Então eu imaginei Que ia chover mesmo Mas aqui Mas aqui vou finalizar Já com vocês Espero que vocês tenham gostado De ter passado Mais um pouquinho Desse vídeo Com a gente Um super beijo Obrigado pelo carinho Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Que que é? Vem cá Peraí Peraí Tô dando tchau Que que é? Ilás ilás Helóis Que é dois